Estou aqui no meu Instagram e vou ajudar vocês a desvincular o Facebook do Instagram. Se você está no seu Instagram e quer tirar o Facebook daqui, só quer deixar somente o Instagram, eu vou ensinar esse passo a passo aqui. Entra aqui nas configurações, nesses três pontinhos, aperta configurações e privacidade. Aperta configurações e privacidade, entra aqui, central de contas. É muito simples e rápido. Pode ver que no meu caso aqui está aparecendo dois. Então se eu apertar aqui, no meu caso é Instagram. Porém o seu, quando você aperta, pode estar aparecendo o Facebook ou outras contas. E aqui se você apertar, não vai conseguir desvincular. Se aperta aqui, não consegue desvincular por aqui. O que você vai fazer? Volta tudo. Está voltando aí. Nesse menu aqui, vai descer lá embaixo. Aqui, é simples e rápido. Então já deixa o seu like aí, que esse vídeo é menos de dois minutos aí. Então vai aqui, contas. Vocês vão apertar contas. E aqui vai aparecer, no meu caso apareceu dois Instagram, mas o seu pode estar aparecendo o Facebook ou outras contas. Então você somente vai excluir a conta que você quer. Se for Facebook, vai aparecer, como eu falei para vocês. Então vai aparecer remover. É só apertar remover. Novamente aqui, nesse menu aqui, central de contas. Vai lá embaixo, contas. E aqui vai aparecer suas contas. Então você aperta remover. No caso, eu vou desvincular isso aqui. E aqui vai apertar remover. Aqui no caso da minha conta, remover conta. Está escrito Ander, perderá o acesso às experiências conectadas. Isso não excluirá ou desativará sua conta. Você somente vai desvincular. Cada um vai ter seu acesso próprio aí. Então vou apertar aqui, continuar. Pronto. Está excluído. Sim, remover. Vai esperar um pouquinho. Pronto. Desvinculou. Só vai ficar a minha conta aqui do Instagram. E no caso, se for Facebook que você excluiu, o seu Instagram vai ficar com acesso próprio. E o Facebook também vai ficar com o seu acesso próprio. Você só vai conseguir entrar no seu Instagram com os seus dados do Instagram. Não, o Facebook somente com os dados do Facebook. Está desvinculando um do outro. Então não vai ser mais a mesma conta. Entendeu? Então essa foi a dica de hoje. Se conseguiu, deixa o like. Comenta aí que conseguiu. Para estar ajudando e informando novas pessoas aí. E se inscreva no canal. E até a próxima. E aí Obrigado.